O meu coração que bate para ter seu amor 10 Are you ready? 9 Are you ready? 8 Are you ready? 7 6 5 Are you ready? 4 Are you ready? 3 Are you ready? 2 1 Venha aí, cante pelo que sonhou Cante para o mundo ouvir Que uma história de amor Nós vamos transformar Meu futuro vou querer Para sempre com você E uma revolução Vamos fazer Para o nosso amor viver Check it out O meu coração batendo tão forte O que eu quero é ter você só pra mim Qual de nós vai escolher meu amor? Me escolhe com certeza Você será feliz Eu já sei Que eu sou Feliz com você Mas não sei Como vou Entre tudo e dizer Juntos nós vamos brilhar Mais que todos por aí E o nosso amor Amor será A melhor canção que já se ouviu Venha aí Dance pelo que sonhou Mas se para a multidão Tudo ficará melhor Se nós cantarmos outra canção Isso é o especial E aqui só acontece uma vez E em nenhum lugar Vai encontrar Um amor que seja assim Check it out O amor que é entre nós dois Só vai aumentar E aí E aí E aí E aí E aí E aí